Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem aqui? Fala, Gregório. Eu sou a Erika. Vamos aqui para o quarto episódio de Lies of P no PC. Lembrando, antes que esse é um vídeo patrocinado por kiramims.com.br, a melhor loja pra você presente e a que realmente importa. Vai lá que tem canecas e agendas com muitos temas e outros produtos também. Você pode colocar também o tema que você quiser, seja uma forte família, alugue a sua empresa, uma foto de um pet seu, de uma viagem. Enfim, é só você mandar a foto que a arte para mudar as redes sociais está aparecendo na tela que a Kira vai entrar em contato com você, mostrando como vai ficar o seu produto sem compromisso. Mas se você gostar, adquira com o cupom COISADE CASALGAMER para ter 5% de desconto. Link na descrição. A Erika mostrando a canequinha. Vamos sim, bora então. Voltar ao som do game. E vamos lá. Viu o que aconteceu no último episódio, eu rodei um bagulho lá e saí correndo igual um louco, né? Vamos ver se... Eu tava pensando se aquilo pode ser que tirou o veneno dali de baixo. Não sei, será uma opção? Vamos descobrir. Fez uma possibilidade. É, não, é isso, é isso. Tirou o veneno. Então dá pra lutar com o tio agora? Dá. Inclusive, vamos lá agora fazer isso. Vamos sair o veneno daqui e sair o veneno lá do outro lado também, provavelmente. Como é que eu chego ali, pô? Tem escada ali do lado, né? Agora é do outro lado. Eu passo por aqui dentro, será? Não, aqui é o da bola, pô. Ah, tem... Tem a própria escada ali. É essa que você tá falando? Espera aí que eu tô sem... Ah, sempre no inferno. Eu tinha pensado lá do outro lado. Essa aqui já tá suficiente. Imagino que esse boss agora não vai dar nenhum trabalho, pê. E vai que ele ficou rápido, pê. Seria incrível. Putz. Meu Deus. E vai que ele ficou rápido, pê. vou pegar ai deu ruim 1, 2, foi sempre acho que estou longe, é incrível sai homem, pelo amor de deus não 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 Eu tenho que ir para o vermelho mesmo aqui Olha Olha Quase Eu acredito que eu estou indo para baixo dele Eu estou indo para baixo Eu estou indo para baixo Eu estou indo para baixo Isso Eu estou indo para baixo Eu e tenho que ter que comprar Eu vou tentar tirar um 이것 Mas não deu nem tempo Ok eis o problema era um boss opcional claramente sobe ali do lado tem escada nova eu vim daquela escada uma vez era do outro lado eu chutei ali do lado sim não era do outro lado não aquela é a primeira essa que eu apertei então pois é sem ideia irmão aqui é da bola a primeira coisa que eu quis fazer é ir lá gastar esses pontos é verdade tinha aquela escada agradecida daqueles lugares também ali em cima que eu sei só foi do lado é uma boa vamos lá ver além do teu não tem mais de dez lugares não pois é 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 Eu vou usar o poder para ajudá-lo E a senhora dá para fazer algo? Eu sei o meu caminho ao redor Não, não tem a tal pedra do lucrescente Não tem mais manivela também Não tem pedra de nada né Acho que daqui para ver que eu vi um trem piscando uma vez aqui O que que é isso aí? Será uns ratinhos de brinquedos Ah, vamos lá De repente está lá ainda, será? Deve estar Entrada da união Não é entrada Aqui, vamos ver agora que está sem nada Vamos aqui nesse aqui adulto Vamos ver se a gente achou uma porta Mas acho que não tinha nada não Era só 15 itens mesmo Pior que deve ser um local bem besta aqui Eu e isso assim É, porque as vezes faltou um localzinho aí de exploração Exatamente Não, aqui não tirou isso aqui não Aqui ainda continua a mesma coisa Já diminuiu de lá Então não, não é bom É o seguinte Vamos Espera aí, tem uma escada ali Caraca, eu estava vendo o ataque Aí foi de onde está vindo aí Ah, perfeito Vamos para o Esse primeiro aqui Tá O que que é aqui mesmo? Nem lembro mais Ah, a gente não continua aqui não Ai Ah, isso aí Você tem um trabalho para essa cidade E para sua própria reputação E para sua própria reputação Tá Ela subindo aqui Tinha uma continuação, né? Não, eu não sei Ah, uma pequena ajuda Ai Ai, meu fogueiro Ah, isso aí é o vídeo Ah, isso aí é o vídeo É o vídeo Bom, mata ação, hein? Deixe um olho para o meu Para o meu Para o meu Antes de todo esse Esse caos Fuoco era o poupet Enquanto a caos Mas ele mudou Eu tenho certeza Que ele ainda está construindo uma armada Como foi esse O que aconteceu? O que aconteceu lá então Pelo visto O tio de fogo, né? Isso É, querido Ácido Hummm Não Acho que eu tive uma ideia É Tu vai meter ácido no cara Se desce, né? Se desce, né? Ia ser genial Vai dar de cara Vai dar de cara Eu vou me certificar De eliminar o Zé Ruelas É Tu tá ficando porcaria, né? Nossa, que filho da merda Nossa, que filho da merda Resolvido Deve ter um caminho aqui Eu tô doido Tem um caminho aqui Oh Posse Dos pesados, hein? Opção de chamar amigo Ah, aquela veleira ali Ah Não é isso? Não Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? E aí Acho que ele tava falando Acho que ele tava falando Era desse aí, né? É É Era desse mesmo Oi, games e música Olá, games e música Olá, games e música E aí Não é isso? Tchau, tchau Senhoras e senhores Primeira morte Primeira morte Ah pronto Massacrado Não sei se conseguiu Consegui andar daqui Não porque não está Olha lá, estou travando Vamos fazer a hora aqui Tchau 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 Hum, interessante. Hum, interessante. Hum, interessante. Hum, interessante. Eu gostei desse... No set dele. É. Você não deve ter gostado tanto não. Ah, tá ruim é que toda hora tem que ficar trocando negócio aqui pra trocar de morte, não é nada intuitivo. Não conhece ninguém que mexe em programação, não é? É que eu conto no chat e depois se eu aumento. Ah, mas ele tem graça. É. Não achei nada que eu aumento ele sozinho. Ah. 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 Tentando pegar o... Ah. 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 O que é isso? 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 Que tipo ia acontecer, nós dois. Não é? Será que o fogo dele pegou muito ali embaixo? Pega. Mas era o cara ali esperando, como se nada estivesse acontecendo. Não. Vamos lá, meu amigo. Nossa, meu Deus. Quando? Vamos lá. Vamos lá, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Ah, ele quebrou. Agora ele atirou de longe. Ah, se for ficar só o problema, a gente vai lá. A gente vai lá. Ah, tem uns peixes no chão. Ah, ele morreu. Ah, tem uns peixes. Sim. Oi? Quente. Ah, tá. Nossa. Nossa, fizeram o elo. Ah. 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 Já pulou. Não, não, não. Não, 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 não. Isso é incrível! Isso é incrível! Isso é incrível! Nossa! Isso é incrível! Tô tentando entender os movimentos dele pra ver se vai mais rápido essa primeira fase, mas eu ainda tô tomando muita coisa idiota. Aquela final ali eu não esperava não. Eu vinha só subindo. Faz sentido, né? Uhum. Eu tenho uma droga com o braço também que eu não uso. Hum. Nossa senhora. Que beleza. Nossa... Vamos lá. Vamos lá. Tem que estar muito longe, eu não imagino eu. Não, não há gente onde eu estiver. Então, temos um pequeno problema. Eu vou morrer de superaquecimento. Ou não. Dei sorte. Um, dois, três. 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 Eu não sei da música Como é que passa agora? O problema do som é que se eu tiver a vida e voltar eu não vou escutar, mas é só olhar ali É, o som não precisa usar a vida Eu escutei que você falou alguma não sei o que Qual? Qual? Vamos lá. 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 Teoricamente também, o problema é a prática. Dá pra voar pelo céu? Pela água seria um problema. O cara mais surpreso seria voado pelo mar. Aí ia me surpreender. É sempre este gol. Não. 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 Não tem espaço pra correr. Não. 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 Eu não sei desviar disso, deixa eu ficar claro É, só os fogos lindos mesmo, que aperte os maiores Hum, tinha que ter pego para procurar, acabou Tem que acertar ele uma vez, turado Eu não tenho ouvido para isso Tem que ser tudo, gente Ah, Brasil Cadê a roupa azul do Pinóquio? Você tem que ir Pinóquio sendo assistido Continuar assim É azul o Pinóquio Eu não ia dar aquele poder Obrigado pela contribuição, Dark Na capa do jogo é azul? Ah, mesmo a gravatinha dele era azul da Disney Dá para fazer isso aqui Agora eu passo, quer ver? Está faltando algo que relembre o personagem a mim Vamos ver se já é isso que falta Nossa, você botou isso na demo Então não passou nem a porrete do boss Será que o que faltava era a cabeça de jumentos? Tudo esse tempo Não faltava 70 roupas Acho que faltava a blusa Entendi Agora sim Agora sim Era isso, não era? Todo esse tempo Era só eu ter colocado essa roupa Talvez não seja Eu não sei Sinto que eu piorei Eu não sei Porque tem a cabeça de jumento no jogo Porque a gente matou o cara que tinha a cabeça de jumento Aí ele nos deu Eu não sei Falando Falando Era Isso Falando 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 Confira, dá tempo Não, dá tempo que já era a barra Ah sim, já Aqui nos vinhos Na hora em que eu consegui fazer o bagulho nem em toda a vida Eu não fui ele da mão perder assim É isso que é verdade Aquele que está aqui foi para continuar assim Ah não é possível cara A música já fala impossível Aí viu É verdade Essa música fala quem sou eu Ah Brasil Nossa Eu recupero vida pra caramba Já estava lá no chão Na segunda fase cara Isso é um desgraçado Taca fogo Taca fogo Agora não taca ninguém Antes de tacar fogo Nossa senhora Que incrível isso Mano Eu estou desenhando esse ataque Agora Parece que não vai dar mal Não Ele vai botar fogo não vai Nossa Vai Agora não vai Não, agora vai Agora vai Cara Cara tudo errado É difícil Greg Por que tu não viu a live de ontem essa? Eu estou nesse cara daqui Já tem uns 30 mortes Começando ele falando Ai estou querendo Me deu 8 28 mortes pra mim Desviei Desviei porque Gelo difícil Olha Nem sabia que existia Não 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 Θ� Eu já fico com ele bater, mas eu não faço pra isso pra gente Nossa senhora Ah, pegou tudo Ai Brasil Eu tive um ping, gastei minha sorte agora Não sei se eu deveria ter gastado Minha sorte nesse momento não Taca fogo, ele não vai tacar fogo Tá bom também Nossa eu desviei nessa Talvez seja essa hora Que a gente comece a acreditar na gameplay de milhões Eu desviei daquele ataque Arrumei a cura E vai fazer alguma merda Vai tomar de novo É o mais provável Não vamos mentir pra ninguém O nosso telespectador Que gracilha Agora ele vai tacar esse atacando Oh É O momento e sorte e tacou Não sei quando vai durar Meu Deus Ele não tacou fogo Não tá bom né Ai Ai Morreu 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 Cara eu sinto que era Era jogar sem som Saideira Pra acabar hein Tá difícil Greg Deve tá É New Game Plus 7 É assim mesmo Olha Quarenta mortes A Erika já deitou na cadeira Já dormiu É assim Você mandou imútil agora Você mandou imútil agora ou não né Você já provei Você já provei foda Você já provei Então esse aqui é imútil Então esse aqui é imútil Entendeu Daqui qual que é a prazer Eu quero ter um nome de Pokémon É isso que me deixa mais triste Eu quero ter medo Eu quero Eu quero Eu quero Prazer que por falar É que eu A única coisa que eu deixo em pé Era o que Vontade de Eu fiz isso mesmo Eu fiz tudo Eu fiz tudo Não adianto tentar descendo Não tem alcanço pra ele Não tem alcanço pra eles Não tem alcanço pra eles E aí E aí Ele termina com 5,7, mas esse é o cumpo boss Não sei quantos boss tem Aí é de graça, né? Mas eu apostei que se ele terminasse com Menos de 100, que eu jogava 100kg em live Que eu acho que não vai dar Nem bater, sem stamina Você já vai chamar ou não? Ah, vai Eu tenho a impressão que o seu nome se escorreu Eu só preciso ficar atrás do negócio ali, acabei de ver Tô entrando essa vermelha de fogo não chega O problema é que ele derruba todos os tempos O problema é que isso até... Ah, vai tomar a bola, vou atacar um fogo ainda e acabou Não sei como ele foi Isso mesmo Eu não sei como ele foi Eu não sei como ele vai Ele volta Jesus, ele faz um trio ali elétrico Essa não vale Eu não sabia o que fazer isso Tô aqui, meu senhor, bota a flea de novo essa face, ah não, assim não, você me quebra Pediu fogo em mim A vida do cara onde é que tá? Isso, agora que eu vi que a vida dele tava praticamente lá em cima Vamos testar a teoria Haha, beleza Trinta e seis horas, bota Vamos pôr, pois tem um corredor Gente, era só um corredor em todo estando Tchau 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 елен Tchau 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 Vamos lá, o dia inteiro aqui para cima O batalha pode durar 2 instantes que quiser Vamos passar Vou ter certeza O senhor pode ter certeza E aí 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 O que é isso? Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Essa mereceu Cria momentos Botei som Tô escritando agora Essa noite eu vou dormir tranquilo Satisfeito Satisfeito Essa foi boa E assim não fazer mais nada Porque já são 10 anos do outro dia Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Tchau